Na América Portuguesa ou no Brasil, já falei que a questão judaica era mais importante para essa máquina burocrática e inquisitorial, mas a gente teve muitas denúncias e muitos processos e aí às vezes os historiadores falam assim, a Inquisição Portuguesa não matou ninguém por bruxaria. E eu falo, o que é matar alguém, né? Pode não ter queimado viva na fogueira e praça pública, mas a pessoa fica encarcerada, muitas pessoas sumiam. Uma dessas, né, é a Rosa Egipcirca. Não sei se vocês já ouviram falar, né, que foi uma pesquisa feita pelo historiador Luiz Motti, que é um historiador da Bahia, foi tema do Carnaval do Rio de Janeiro, no ano passado, da Viradouro, né, Rosa Egipcirca, que foi uma dessas mulheres pretas, né, africanas, que elas vão sumir nos carças da Inquisição. Ninguém sabe o que aconteceu depois, né? Então, o que significa assassinar? Não botar a fogueira em praça pública, né, não significa não assassinar, né? Então, muitas pessoas foram mortas, mas principalmente a narrativa, né, uma concepção de medo, né, e ao mesmo tempo de demonização e criminalização de quaisquer práticas que não fossem as que o cristianismo, o catolicismo defende, né?